É 1, 2, 3, tudo bem. Você já tá na direção certa? Não, é 6 menos 18, olha aí. Tá no 4. Vai, continua, continua. Ó, tem um cara lá embaixo. 2. Me puxou, me puxou, me puxou, me puxou. Vou matar. Ah, são dois, são dois. Me puxa na base da toy. 3, 2, 1 e... Puxa. Já sai daí, sai do meio, sai do meio. Me puxou de novo, puxou de novo. Vai, puxa, 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 puxa. Vou estompar, vou estompar, estompei, estompei. Shift, 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 shift. Vou estompar, vou estompar, estompei, estompei. Shift, shift, shift. Matei tudo, matei tudo. Meu Deus do céu. Puxa, 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 puxa. Morreu. Eu derrubei ele. Caraca, você derrubou. Vamo lá embaixo, vamo lá embaixo. Calma, ele tem iron aqui. Peguei, 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 peguei. Tem moleque aqui, tem moleque aqui. Vou estompar, shift, shift, shift. Não, não estompa não. Shift, shift, shift. Vai, gente, vai. Caraca. O cara me matou, mano. Tava com espada de iron. Boa, 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 boa. Peguei espada de iron. Fechou, velho, fechou. Tem bota aqui, tem bota aqui. Tem capacista também, vai. Divide as coisas. Eu deixei um monte de pão no baú e madeira. Alguém fica full-air, alguém fica full-air. Calma, não, 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 espera. É o fist, é o fist. Vai sair? Não, calma, né? O endermade morreu? Morreu, morreu. Vem pra cá, vem pra cá. Morreu, morreu. Não morreu? Ah, não. Pegou a bota, cara. Puxa, puxa, me puxa, me puxa. Peguei, peguei. Toma aqui iron aqui, toma iron aqui quem quiser. Pode pegar, pode pegar. Eu não vou pegar mais nada não. Vamo, 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 vamo. Eu vou ficar aqui por vir de dúvidas. Mano, eu tenho muita cogumelo, velho. Vou colocar tudo aqui, vai. Pô, caramba, Wee. Que pena, velho. Não dá nada, dá nada. Eu fiz pão e fiz bastante madeira. Dá pra vocês verem. Honra a minha morte. Calma aí, Rezende. Só fazendo aqui o resto. Vai, vai fazendo aí, vai. Mano, filho da mãe. Faz uma escadinha aqui, ó. Faz uma escadinha aqui, ó. Aquela de graveta, eu não lembro como faz. Graveto? Aham, vou subir aqui, ó. Calma, calma, calma. Fist vai dar. Fist vai dar. É, eu tô sem bloco. Fim escadinha. Mano, vem por aqui. Dá pra vir. Calma, Rezende. Calma, tem alguém aí? Não, ainda não, ainda não. Tem que vir, ô, Edu. Tem que ir, tem que ir. Dá pra vir, dá pra vir. Vem, vem. Lindo. O filho da mãe me puxou, velho. É, só tem mais um cara. Só tem mais um cara. Essa é nossa. É nossa. Ah, o Leila Wash, que tá aqui do lado. Vai, estompa ele, Rezende, pra acabar com o jogo. Vamos, Leila Wash. Mano, quando... Ó, o que você prefere? Quando soltar o Fist? Quem pula? Pode ir, Crane. Nossa, eu tô com muito item aqui. Ô, toma umas sopas aqui, Edu. Eu tenho, eu tenho. Relaxa, relaxa. Eu peguei. Pega aí, Rezende. Eu também tô agora, velho. Tá, beleza. Toma aqui, ó. Toma esse... Não, o capacete. Ah, não sei. Acho que eu vou precisar, mano. Não, relaxa, relaxa. Fica com você, fica com você. Ah, mas aí o cara pode pegar, mano. Cadê o cara? Cadê o cara? Ele na esquerda. Opa. Deu pra ver? Ele tá saindo da nossa torre. Sério? Quase acertei. Quase acertei. Fica quieto, Edu. Fica aí, fica aí. Beleza, beleza. Ó, vou no Fist, Rezende. Vou no Fist. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Fui. Fui, 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 fui. Fica olhando pra ele. Fica olhando pra ele, Edu. Já era, já era. Já praticamente pegou um Fultima. Boa. Não tem ninguém em volta, tem ninguém em volta. Eu tô olhando, tô olhando, tô olhando. Não tem ninguém. Não tem ninguém no Fist. Pega. Toma cuidado, cuidado. Peitoral de Dima. Pula. Pega tudo, pega tudo. Pega tudo que você puder. Instant Health, boa. Pula lá embaixo, pula lá embaixo. Pula lá embaixo. Vou jogar balde d'água se quiser. Cuidado, cuidado. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Pode ir, pode ir. Se tiver TNT explode o Fist. Vê se tem TNT. Não, vou colocar água. Toma aí, pra você poder pular, Edu. Beleza, beleza. Tô pulando. Morreu. Conseguiram pegar o Fist inteiro? Tô com coisa aqui, Rezende. Toma aqui, ó. Espada, espada. Tô muita coisa, velho. Eu não peguei espada. Espada eu não tenho. Peguei o Arpeel também, ó. Olha o capacete de diamante. Olha, eu dropei aqui, ó. Torre, torre. Vai tá de boa, velho. Capacete de diamante. Dá essa calça aí. Bota de Dima também tem aqui. Quem quiser. Eu dropei a espada lá. Aí. Eu peguei. Beleza. Lá... Vamos pegar isso aqui também, velho. Agora vamos atrás do cara lá. Mano, eu tô praticamente full Dima, mano. Perfeito, boa. É só não vacilar. É só não vacilar. É só não vacilar. É que história o Fist? Ah, nem precisa. Você que sabe? Você que sabe? Mano, o cara tá em cima da nossa torre. Eu acho que tá. Tá mesmo? Se ele pular. Aperta shift. Aperta shift. Edu puxa ele, mano. Edu puxa. Calma, calma. Taca lava, taca lava. Lava? Cadê ele? Não, não, não. Taca lava na água. Não tá na nossa torre, não. Eu acho que ele é trap. Eu acho que ele é trap. Eu acho que ele é trap. Peitoral de ferro, sei lá, alguma coisa. Eu tenho o de Dima. Toma aqui, de Dima. Toma aqui, de Dima. Não, precisa não. Posso ficar, posso ficar. Aqui, Edu. Chega aqui, Edu. Tem esquerdo, tem esquerdo. Não, já tô usando. Olha o peitoral ali, Rezende. Onde? Meu Deus, quanta calça. Ali, ó. Ô, valeu. Nossa, agora é GG. Tá cheio de caixa, o calça. O povo assaltou a reina. Vamos lá. Vamos lá na Layla Wash agora, vai. Só pegar as flechas, vai. É, eu vou pegar as Ender Pure aqui também. Calma aí. Calma aí. Tô sem bolsa, eu pedi uma bolsa. Que boa. Tô levando a NT também. Tô levando a NT e lava. Excelente, bora. Aqui, cara, aqui, cara. Tô vendo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá sozinho? Não, só tem ele agora. Não, não, mas ele tá trap. Ele tá aqui embaixo, eu tô vendo ele. Calma aí, relaxa, relaxa. Eu vou puxar ele. Cuidado, ele pode ter trap. Puxa, puxa. Sai daí, Rezende, sai daí, Rezende. É ali, ó. É mais ali na frente. Deixa ele puxar. Eu tô vendo o nome. Vai lá, vai lá, Edu. Que o Edu é Ender Major. Edu é Ender Major. Puxa, por favor, dá pra puxar, por favor. Dá pra puxar. Aqui, ó. Aqui é onde eu tô, aqui. Vai, Edu, tá nas suas mãos. Aqui, Edu, corre. Antes que ele puxe o Rezende, véi. Corre, Edu. Sai, sai, sai. Não, não, não. Mais pra esquerda, mais pra esquerda. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Vai, vai, mata aí. Vai, mata. Vai, mata. Ganharam. 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 Ah, moleque. É nóis. É nóis. Boa, 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 boa. Agora é... O que que vai rolar? Agora é PVP. Agora é PVP. PVP? Ai. Vale tudo, vale tudo. Cês tão com o Jimmy aí, então? Ah, que pena. Cês tão com o Jimmy. Ah, o Edu não tá. Calma aí. Edu, pega... Pega meu capacete aqui, véi. Pega meu capacete. E vamos com a espada de ferro, beleza? Beleza. Tô com a espada de ferro. Beleza, tô com a espada de ferro. Ah, cês quer que eu tire alguma coisa? Vou tirar o... É, tira o capacete. Vai. Pronto. Calma aí. Tem o primeiro que... Vale tudo. Então vale tudo, então. Vale tudo. Vale tudo, então, né? Os cara vai estourar 30 no pé. Que? Cês tão full, véi. Eu não tô. Tô. Não, não. De defesa, não. Vou pegar só mais um pouquinho de sopa aqui. A hora que cê quiser. Essa foi louca, essa foi... Essa foi doida, hein, mano. Que? Foi de primeira, né? Incrível. Bora, bora. E a gente não vai ter que comer merda, nada. Então vai. Calma aí. Vamo. Três. Dois. Três. Três. Um. E... Valendo. Boa, 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 boa. Partiu. Eita! Eita! Que crescididade! Que crescididade esse garoto! Cês tão vendo, hein? Opa! Opa! Que isso? Tão me focando, tão me focando, galera. Olha isso. Olha que safadeza. Graças à água. Tudo de boa. Ai! Opa! Nossa! Caralho! Nossa, o cara tão peito mais. O cara tão peito, hein? Foge, 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 foge. Sai com essa lava, Rezende. Sai com essa lava, mano. Opa! Ai! Ai, calma, 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 calma. Calma! Não! Largou tudo. Meu Deus! Largou tudo. Largou tudo. Espera, espera, espera. Vem, calma, calma, espera, espera, espera. Nossa, largou tudo. Meu Deus. Pô, minha conexão é difícil, velho. Tá tudo lagado. Não, não é a sua. É tudo mesmo. Vai, bora, vai, 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 vai. Tô valendo, valendo. Valendo! Eita! Ai, meu Deus. Ai, viado. Que isso? Oi, Edu. Traz ele só um pouco a nós. Oi, Edu, seu desgraçado. Oi, Edu, que tá aqui, ó. Travou tudo. Ai! Ai, meu Deus, eu peguei. Eu caí. Travou tudo. Meu Deus. Ai! Pô, juro, eu tô muito lagado. Valeu, Croni. Vou matar vocês na flecha. Vai, Croni. Vou matar vocês na flecha, moleque. Vamos aí. Vou matar o Edu, mano. Edu tá folgado hoje. Vem aqui, vem aqui. Hoje? Hoje? Hoje ele tá folgado? Sai fora Edu, eu não mato. Cê pegou... Cê pegou poção de dano instantânea, né? Não pegou, não? Ó o Cronal aqui. Não, peguei, mas não deu certo. Ai. Deixa eu dar uma desvalatinada aqui agora. Sim, tá muito alagou, mano. Tá muito lag. Nu! Resende deu o maior peão aqui, mano. Sai. Sai que sei lá. Caiu. Caraca, não do soco. Resende. É Beyblade. Playblade, mano. Quase. Cadê o Edu? Cadê o Edu? Cadê você, Edu, seu desgraçado? Se eu fosse vocês, eu ia focar no Edu. Eu também. Eu acho que tinha que ser isso. Mas eu não sei, cadê ele, mano? Ele só corre, velho. Cadê o Edu? Cadê o Edu? Cadê o Edu? Na moral, mano, cada vez que ele corre, ele faz mais 20... Mano, cadê vocês, velho? Cês sumiram, mano. Ah, vem pro fiche aqui que eu não vou ficar correndo Eu tô sem sopa, eu não falei Marrei, matei Vem pro fiche, ah, mano Tô muito lag Toma Edu, toma Edu a sua parte Toma essa espadada aí Você sabe que você não vai conseguir Você tá com muito sopa? Sério? Ainda tem muita, mano Não, não, vou te dar aqui que eu acho covardia Vem, vai, 3, 2, 1 Vambora, bora Rapaz, que essa putaria, né Ah, não Ah, eu acho que o Resident vai morrer Também Que combo foi esse, moleque Te atingindo, hein Nossa, moleque Ah, Resident só corre também Igual Edu Igual Edu não é estratégia Armar estratégia é isso Não, o Kroen fica com essa viadagem É foguinho, né É foguinho Não, 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 pode Não, é que você tá com bota de diamante, né Não, vai, vai, luta Vai ter que comer o pão com o Notel, notel, notel Não precisa de bota Preciso de bota, vai Se alguém ganhar aí não vai ter que pagar a desafia, hein Mano do céu, e agora? Meu Deus, Resident Ai Não, mano Eu acho que é o fim do Kroen Não Tá easy Tá easy Resident é easy Ah lá Vem, 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 vem Boa, moleque Ai Fih, aí tem Bender Sprint, tá Só pra vocês saberem Usa o Control Tem que usar tudo a favor Só tô ouvindo aqui o negócio de tensão, hein Já era, mano Sem querer, sei lá Resendinho Acho que eu vou ter que te matar, cara Vou, vou Você vai me perdoar por isso? Você ainda tem sopa? Ele tá fazendo alguma merda, mano Ai, que merda Tem muito Ele tá tramando pra você, Kroen Você vai ter que ir logo Você vai ter que matar logo Do nada, se olha pra cima Ele tá pulando na sua cabeça É, mano Eu não duvido Não, vai, vai, vai Tô com muita sopa Vou te dar um hotbar, toma Eu não vou pegar essa sopa, não Vai, vai, vai Mano, eu tô com duas sopas no inventário, viado Ó, ó, ó Ó o cara aí Ó o cara aí Deu bom, deu bom, deu bom Cara, que isso, Resident? Não é, mano É que tem um cara aí, ó Tem um cara aí, ó Left the game, mano Agora eu morro Só tô ouvindo suspiros dos caras Agora eu morro, mano Não vai dar Agora não dá, velho O Kroen vai perder O Kroen já era Cava o buraco Cava a sua prova Vai, vamos, Edu Vamos começar a cavar o buraco dele Que morreu o seu Que morreu o seu Eu não tenho ressurro Vixi, agora é do Resident Acho que vai dar Merda, 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 merda Vamos começar a cavar o outro buraco agora Que é o do Resident Falou, Residentão Ai, ai, ai Meu Deus, mano Nossa, tava, tava, tá épico Esse o seu final Ai, merda Cara, tá focando aqui, louco, mano De novo, cara Nossa, corri, 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 corri Mano, tô ferrado Mano, tô ferrado Eu resolvi de pulo em todos os isqueiros, mano Última hotbar Eu dropei umas sopas aí, mano Que eu tava com mais Não, vai, 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 sério Não vai pegar a sopa, não Vou pegar a sopa não. Vai pular de... Não! Chamou de isencrônio, agora não deixava, vou botar agora. Chamou pra espada, falou vem. Meu Deus, ai, agora ferrou. Agora ferrou mesmo, certo. Ai! Eu juro! Acabou tudo. Acabou o caramba, eu quero ver se... O Resente é esperto, fi! Você acha que ele fala a estratégia dele pra você, vai nessa. Eu não tenho mais nenhuma hotbar, mano. Tem menos que isso. Cair na lava, Resente. Já era, já era, já era, já era. Ai! Dino! Sai, sai, sai! Eu vou morrer, velho, eu vou morrer. Travou tudo. Vai cair na lava, vai cair na lava. Gente, o Pit vai ficando por aqui. Mano, Resente não morre, velho. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ferrou, 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 ferrou. O Crone já era, agora o Crone já era. Não, 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 ainda não. Ai! Ai! Agora é decisão mesmo, GG. Ah! Travou tudo. Na moral, agora ferrou. Foi combado. Travou mesmo, nem deu pra comer sopa. Vai batendo, vai batendo, vai batendo que funciona. É moleque. Na hora que destravar ele tá morto. Chegou fogo. Quantos corações você tem? Não, 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 não. Não, agora é sério, velho. Agora eu vou morrer, velho. Sério mesmo. Ah, GG. Alguns fofos. Sério mesmo. Tem uns um, dois, três, quatro, três, seis, seis... E sopa? Sete. Nenhuma. Caraca! Seu bosta. Vou morrer. Eu não tenho nada. Você tem sopa? Não, juro que não, juro que não. Eu tava com uma hotbar só. Eu tenho certeza. Só que agora será que eu faço, velho? Não, não, pode pegar, pode pegar. Toma aqui, eu tenho três sopas, fiz isso aqui. Agora acabou, não tenho mais sopa. Você tá com sopa, pode pegar. Mano. Chamou de easy de novo. Eu não deixava. Ah, meu Deus. Rezende. Ainda tem um esqueleto aqui. Mano, mano. Que que foi isso, velho? Easy nada. Isso aqui é a honra dele de... Batalhar com os itens dele. Cadê ele, mano? Sumiu. Vou dar e flechada ainda quando eu achar. Ah, o esqueleto tá me botando aí. Ah, sai, moleque. O esqueleto tá me batendo. Cadê você, Crane? Tô no fist. Ah, mano. Vou matar esse esqueleto de merda. Ah, eu tenho mais flechas. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Não é pra me dar sopa. Não é pra me dar sopa. Mano, o que que você tá fazendo, velho? Já sei o que ele tá fazendo. Boa. Boa dica, Will. Boa dica. Pra cima. Cadê ele? Ele tá em cima. Mentira que você tá me vendo. Você me viu em cima? Aposto que tá. Não tô vendo, não. Não, mas... O quê? Ai, agora ele se entregou. Mano, olha que safado, velho. Olha pra cima. Cuidado, Crane. Mano, o que isso? Ele não tá em cima. Eu não tô vendo. Calma. Acho que eu vi ele. Calma. É sério. Mano, se você chegar atrás me batendo, ferrou, velho. Mano, sério, eu tô com medo, velho. Que que isso? Não é possível. Eu tô vendo só estrela no céu. Você não tá lá. Não é possível. E agora? Quem poderá nos defender? Ah, não tá não. Tá aqui. Tomou. Não, não. Espera. Tem que reformular essa frase. E agora? Quem irá vencer? Corre, Resident. O que você tá fazendo? Agora você toma. Ai, bosta. Matei. 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 Morri. Não, 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 não. Filho da... Ah, moleque. Enchei. A galera que viu o vídeo soube minha estratégia. Você viu que tinha um pantalho ali do lado? Você viu que tinha um pantalho ali do lado? Você tinha que fazer sopa. Eu achei muito... Eu achei o quê? Três cogumelos vermelhos e achei... E você tinha me dado ali no... Lembra aquela hora que a gente repartiu as sopas lá? Eu, você e o Edu? Você me deu cinco vermelhas, né? E tinha 17 marrons. E aí eu juntei com os marrons que tinha sobrado GG. Caraca, velho. Mano, você é um fio da mãe, velho. Nossa, essa foi muito esperta. Caraca. Não, mas foi um PV pesaço, meu, de crônio, velho. Caraca. Mano, eu ainda tinha sopa, só que eu não queria usar, velho. Sério que você tinha sopa, mano? Não tinha nenhuma. Você tinha quantas sopas? Ah, eu tinha mais umas... É, mano. Não, eu tinha duas, duas. Tinha mais de uma hotbar. Tinha mais de uma hotbar, sim. Você tinha umas 15, vai se ferrar. Mas, galera, é isso. Não ia ter jeito mesmo. Deixa o seu like, seu favorito aí. Se inscreve no canal da galera que tá na descrição. Do Crone e do Amenik, né? Que são os dois, o Wii e o Edu. E... E é isso, né? Nos vemos no próximo vídeo. Vocês têm alguma coisa a dizer? Like, galera. Sim. Comenta mais vídeos de torre. Isso aí. Quem quiser ver, comenta. Meu Deus. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. E fui!